Como eu amo o Senhor, a Vossa lei e a Vossa palavra. Como eu amo o Senhor, a Vossa lei e a Vossa palavra. É esta parte que escolhi por minha herança. Observar Vossas palavras, ó Senhor, além de Vossa boca para mim. Vale mais do que milhões em ouro e prata. Como eu amo o Senhor, a Vossa lei e a Vossa palavra. Vosso amor seja um consolo para mim. Conforme a Vosso servo prometestes, venha a mim o Vosso amor e viverei. Porque tenho em Vossa lei o meu prazer. Como eu amo o Senhor, a Vossa lei e a Vossa palavra. Por isso amo os mandamentos que nos destes. Mais que o ouro, muito mais que o ouro fino. Por isso eu sigo bem direito as Vossas leis. E testo todos os caminhos da mentira. Como eu amo o Senhor, a Vossa lei e a Vossa palavra. Maravilhosos são os Vossos testemunhos. Maravilhosos, eis porque meu coração os observa. Vossa palavra revelar-se, me ilumina. Ela dá sabedoria aos pequeninos. Maravilhosos, como eu amo o Senhor, a Vossa lei e a Vossa palavra. Como eu amo o Senhor, a Vossa lei e a Vossa palavra. Maravilhosos, que eu amo o Senhor, a Vossa lei e a Vossa palavra. Maravilhosos, que eu amo o Senhor, a Vossa lei e a Vossa lei e a Vossa lei. Amém.